Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais Do que eu mesmo me conheço Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando espere quando eu queria ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora independente daquilo que Deus vai fazer Eu escolho confiar mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a ter Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Já vi promessas de 95 se cumprindo Só em 2010 E vi que pode tardar Mas não falha as palavras de Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Na juventude Na juventude vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até Com sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem O que Ele faz agora não posso entender E não me desespero Eu aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem